A feira da manhã foi 23 dólares por pessoa! Os melhores atletas do mundo, da história do bodybuilding já treinaram aqui. Trazer informações dos gringos para o Brasil. Where we going? Labirinto, mano? Contamos uma compatriota brasileira. Está aí sozinha, vai confiar. Mostrando para vocês a estátua do Arnold Schwarzenegger. A gente está no Brasil. Não tem ingestido, E o meu bicho está no Brasil. E o meu bicho está no Brasil. O que eu não sei? É o bicho, é o bicho, vou te dervorar. O que eu não sou? Ah, é o bicho, é o bicho, vou te devorar. Por que eu tiro essas bostas aí, Gui? Mas não sei, cara. Eu saio com cada coisa, meu. Entra aí, Gui. Desculpa a bagunça aí, ó. Caraca. Ó, quando você sabe que tá no frio, a integral entrega assim. Um manto, dois mantos, três mantos. Tem o que fazer, mano, tá mas é maluco. Ó, Gui. Vou fazer uma tour aqui no meu quarto. Respeita a bagunça. Aqui é o quê, Sabine? É lixo? Tá roxo. Você tá jogando lixo lá dentro. Tá jogando lixo. É arroz. E a Sabine tá ligeira. Ó, arrozão. Creme, ó. Porra, creme da roxa. Sim, ó. Porra, isso é bom pra caramba, Gui. Aí tem... Água. Ó, você comprou água pra caramba. Esquece. Eu... Eu sou muito fresco, mano. Com esses negócios aqui, de beber água da torneira aqui. Não rola. Mano, você tem que ver como é que a água vem preta, mano. Logo, logo eu vou mostrar pra você. Não é comum. No Brasil você pode beber da boa, né? Aqui... Vem beber água aí e você vai ver. Ó, isso aqui é essencial, mano. Tá maluco, Gui. Tá maluco. Obrigado, integral. Ó. Caramba, mano. Isso aqui é a ostentação mesmo. Eu mostro mesmo a ostentação. Mano, coqueteleira... De ferro, ó. Pô, essencial, mano. Eu falo sempre, mano. É... Adaptação. Onde você chega, você se adapta. Então... Integral tentou marcar um hotel onde tivesse cozinha. Mas, infelizmente, não sei qual foi o B.O. Quando chegamos não havia. E... A gente se adapta. A gente se rasca. Aí fomos lá no mercado, compramos água, compramos... Papa da... Arroz... Creme de arroz. Arroz. Água. Comida. Frango. Já já vamos mostrar o frango. E olha aqui o frango, ó. Aqui. Frango. Ó. Isso aqui... O que foi? É golpe da Sabine. Foi no café da manhã. O café da manhã foi 23 dólares. Por pessoa! Aham. Fora Tito. Meu Deus, mano. Mano, é... 23 dólares pra um café da manhã é muito caro. Não, me desculpem, mas... É muito caro. Aí a Sabine aproveitou, já fez o... Café da manhã contar pra... Pegou banana, colocou no casaco. Mano... Meu Deus do céu. Aham... Mas o essencial de tudo... É conseguir algo que dê pra fazer comida. Onde temos... Ó... O Gui vai mostrar aí pra vocês. O negócio ali, se cozinhar... A pita. Tá a ver? Aí vai dar um B.O. no hotel, vai pagar multa... Integral vai ficar chata, vai dizer... Bom, a gente pagou tudo isso pra vocês... Pra ainda vocês fazerem bagunça. Aí a gente pegou um... Uma... Panela de fazer arroz. Que dá pra fazer... Dá pra fazer o steam. Dá pra deixar quente. Vem aqui ver comida aí. Ó... Nossa cara... Já faz tudo aí. Já faz tudo aqui, ó... Ó... A mistura... Mano, qual é a desculpa, mano? Você lembra quanto que você pagou essa... Panela aí? Acredito que foi... Nem chegou a 40 dólares. Dá coisa de... 250 reais... Coisa assim. 250. E assim... Essa que tu vai levar pra casa? Acho que sim. É... Acho! Paguei 250 dólares dela falar acho. Vai levar! 250 dólares não. 40 dólares. Ah... Vou levar... 250 reais? Não. Vou levar mesmo. Tá maluco. Ó... Ih... A hora. Já tá quase pronto. Ih, mano... Banana... Isso aqui, mano, é algo essencial, mano. Pra onde eu vou... Minha glutamina, minha creatina, meu whey... Eu trago sempre comigo, mano. É coisas que eu não deixo escapar. Então... Suplementação é sempre justo. E eu uso muito whey... Quando... Não dá pra fazer refeições sólidas. Então... É a primeira... É a primeira número na América Latina, mano. Eu já pego... Trago... Quando eu falhar alguma refeição... O meu whey tá ali pra substituir. Então a suplementação é para implementar as refeições. Ou substituir as refeições sólidas que não dá pra fazer. Naquela hora de trabalho. Naquela hora que tá numa correria, numa gravação. Tá a ver? Naquela hora que estamos em viagem. A gente foi mais de 15 horas pra chegar aqui, galera. Imagina... O Gui Pavan... Saiu de casa, deixou a mulher, deixou a filha... Só pra vir... Dar conteúdo de primeira mão pra vocês estarem informados. De como é que tá a preparação da Isa. Trazer informações dos gringos pro Brasil. Então isso é muito essencial. Se vocês puderem... Dê uma força aí no Gui Pavan, nos comentários. Que ele tá fazendo todo esse esforço pra estar aqui. Deixando a família pra trás. Pra trazer mais conteúdos sólidos pra vocês. Que moral, hein, cara. Pô... É verdade, mano. Peraí, mas a gente tá aqui pra gravar você também, cara. Não o país aí, os gringos. A gente quer saber o que o Hood Boy tá fazendo nessas horas. De meia... Só esperando pra ir pra... Pra academia. Ainda bem que eu coloquei meia. Você ia zoar o meu pé, né? Com certeza. Ah, mano. Eu falo assim... Quando a gente faz algo por amor, que gosta... Não é trabalho. Então sempre que eu tô aqui... A trabalhar e... A trazer conteúdos e... E ter com os gringos... Eu sou gringo também, né? Mas... Eu já me sinto bem brasileiro. Chegar na gringa... E buscar toda a informação. Como eles treinam. Como é que eles se alimentam. Como é que eles cuidam. E trazer isso pro Brasil. É só dar a minha gratidão. Mostrar a minha gratidão pelo carinho que eu recebo no Brasil. Mano... É, você é um cara muito querido. Mano, no Brasil, mano... Mano... Por isso que eu falo. Eu me sinto brasileiro, mano. Tô em casa. Não é trabalho. Não é trabalho. Quando você faz algo com amor, que você gosta... É trabalho. Faço com o maior coração. Estamos aqui trazendo conteúdos muito bons. E continuar. Eu acho que nós fomos dos primeiros a chegar aqui. No Ohio. A cidade tá deserta. Nossa, a cidade tá muito deserta, cara. Tá deserta. Mas é pra já, Gui. Vou falar pra você. Vai ter a Feira do Arno Classic. Os atletas vão todos vir. Já falei com o Derek, com o Briome. Já falei com eles. Com o Urs. O Urs também vem aí. Também tá na luta pelo título do Arno Classic, etc. Então, temos a Isa Pizzini, que é nossa campeã olímpia, campeã do Arnold. Então, nós estamos aqui pra dar o maior suporte possível na Isa. E também nos atletas que a gente se identifica, que eu tenho uma amizade de longa data. Então, se a gente puder fazer collab e trazer conteúdos que vocês curtam, falem os atletas que vocês gostam, os atletas que vocês querem ver o treino, os atletas que vocês querem arrancar mais informações, que eu vou chegar perto deles e arrancar o máximo que eu puder, pra trazer informação. Nós somos curiosos e eternos estudantes. Então, a gente quer sempre tirar mais informação, porque o bodybuilding está sempre evoluindo. Então, isso é algo muito importante. Então, Gui, vou fazer um treino, vou fazer um treino de peito e vou deixar já um recado. Vou me preparar, tem um desafio aí, Vitor Capial, Urs, Rafael Brandão, Donaire, o chefe Donaire, que não corra! Que eu vou me preparar, vamos pra esse desafio, vamos treinar, que eu vou bater esses caras todos, um por um, na nossa competição de treino. Eita, porra! Aí! Mano, eu não vou dar migué, não! Mas eu queimo o pulso, a última vez, isso, mas não vai ter dessa. Já tá melhor o pulso aí? Já tá melhor, graças a Deus, mano. Ah, que bom! Ainda tá frágil, mas já dá pra treinar. A academia que todo mundo tá treinando é a Powerhouse Gym, que agora é The Powerhouse Gym, mudaram o nome. Mas é academia oficial do ano clássico, onde todos os atletas vão, todas as lendas vão, todo mundo treina lá. Então, não sei se vamos encontrar alguém hoje, porque ainda é cedo, todo mundo começa a chegar no meio da semana. Mas, se a gente encontrar alguém, com certeza vamos trocar uma ideia e pedir a eles que mandem o carinho pelo Brasil, porque os fãs brasileiros fazem muita parte de toda essa trajetória e o que tá a acontecer no bodybuilding no Brasil é graças a vocês e precisamos da vossa força. Então, bora fazer acontecer. O bom dessas panelas não queima, mano! Olha aqui! Não queima, ó! Tá maluco, Gui! Fala! Conte-lhes como você removeu o plástico. Recorda. Vem aqui, Sabine. Vem aqui no auxiliar. Ajuda a nós aí, Sabine. Ajuda aí, Sabine. Vou mostrar uma coisa aqui, uma dica. Uma dica. Agora eu não tenho o líquido pra lavar a louça, é isso. Ah, mas você não consegue lavar a louça agora, né? Ainda não. Aí vou colocar um plástico pra conseguir proteger essa marmita. E aí vocês trocam só o plástico. Irmão, vem que a Sabine você tá bem, mano. Fui lá no Dubai, troquei a Sabine. Troquei não, conquistei a Sabine, dei dois camelos, trouxe a Sabine. E agora deu nisso, né? Pô, pra alguma coisa serviu, né? Olha a Sabine. Ainda bem que a gente tem duas camas, Gui. Eu durmo lá e ela durmo pra cá. Vou pegar um azulinho desse aí, Gui. Da hora, né? Que negócio da hora com o Eric que a gente falou. Todos os hotéis... Tem ligação. Tem ligação. Três hotéis... Não, que dá direto. Três hotéis que dá direto no Invento. Invento. Mano, o negócio tudo é diferente aqui, né? Nos Estados Unidos. Olha a passagem pro pedestre. Olha aí. Diz os segundos que você tem... O tempo que você tem pra passar. Senão... É atropulado. 10 segundos. Vamos dar uma alegria aí pra galera. Porque um dia pode ser você que tá aí por trás. Concretiza esse sonho. de estar aqui também. E viver esse momento. A gente vai mostrar os takes. O momento. Tirando clipes. A motivação de cada atleta. Porque logo, logo a gente quer inspirar pra vocês virem também. Tchau, tchau. 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 Tem coisas que não tem preço. E esse é momento que não tem preço. De a gente estar aqui. Mostrando pra vocês. A estátua do Arnold Schwarzenegger. Onde... Mano. É o pioneiro. Campeão do Misser Olimpia. Por sete vezes. Então estamos aqui em primeira mão. Mostrando. Todo esse processo. Todos esses conteúdos. A experiência única. Para que vocês. Consigam conviver. E viver. E sonhar. Que um dia vocês vão estar aqui também. Acreditem. Vocês são os próximos a estarem aqui. Arnold Schwarzenegger. Seven times Mr. Olympia, man. A-L-E-N. What's your name bro? Allen. Allen. A-L-E-N. Every professional. That comes through the door. If they don't see me. Through the weekend. They know something wrong. Não. Porque eu vejo... Quando eu vejo a bodybuilding, eu vejo como um art form e um science. Sim. A melhor maneira de se melhorar o que você faz é a pessoa que já tem lá, que você possa conseguir. Não importa quanto olde você é, não importa quanto jovem você é. Eu sou 65. E eu estou prontando para... Eu estou prontando para o mestre nacional de Pittsburgh. Você está competindo? Sim. E eu estou fazendo isso por 15 anos. Eu estou competindo por 15 anos. E então... Muitas pessoas perguntam, por quê? Você tem que ter... Nessa fase de vida, você tem que ter propósito e propósito em vida. Absolutamente. Se você não sabe o que é, você está fazendo nada. Então eu faço isso fácil para as pessoas. Você quer saber o que o seu propósito e propósito em vida é? Isso, eu acho que... Eu faço isso. Quando Deus me diz que eu estou fazendo isso, então eu vou. Eu não vou competir, mas eu vou tentar ficar em forma. Você vai fazer isso para deixar em forma. Você sabe, para mim é que mudou a vida que eu precisava para me equilibrar. E então eu gosto de fazer isso, mano. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu vou te dar um hugo, porque você é só o que me evite, mano. Você me inspirou agora, agora, mano. Quando as pessoas vêm, eu falo muito, mas às vezes eu tenho que ser o homem mais ruim no bloco. Porque se eu não, você vem aqui e você fica doido. E as pessoas querem saber porquê. Mas eu estou sempre disposto a ajudar as pessoas que não sabem. Mas se você não quiser minha ajuda, você não vai perder o meu tempo. Bom, galera, o Ali está aqui há mais de 40 anos. Você já passou por todas as academias. Já mudou de nome quatro vezes. Está aqui. Qual foi o nome dos primeiros? O que eu estou esqueci? O que você gostou? O que eu esqueci agora. O que eu esqueci agora. O que você tem o Powerhouse? Você tem o Powerhouse, o que tem o Metro Fitness, o World Gym foi o primeiro. Isso foi o primeiro que o mundo mundial do estado da cidade de Colômbos. E aí, então, foi o que é agora. E agora, com a nova criação, estamos tentando construir uma marca que podemos ser prudidos. E manter as pessoas voltadas. E, você sabe, mais pessoas que vêm, não só este dia, mas qualquer dia, eu acho que é melhor para a família fitness. Porque nós somos uma família. E, às vezes, nós não somos isso. Sim, absolutamente. Eu concordo. Então, eu faço o que faço? Sim. Ele está aqui há mais de 40 anos. Já passou por todas as academias, mudaram de nome. World Gym, Powerhouse, etc. E ele teve em todos esses. E agora tem um novo membro, mas ele trocou uma ideia aqui conosco quando ele falou. Nós somos uma família onde a gente se reúne. E a gente aprende, escuta. Tem momentos que ele, às vezes, tem de ser um pouco bruxo e agressivo. Porque a galera tem que entender que, mesmo treinando, tem de ter respeito e aprender com os melhores. Então, ele conhece todos os bodybuilders, todo mundo que entra aqui. Os melhores do mundo, não conhece todos. Então, temos de ter respeito e aprender sempre uns com os outros. Então, é fantástica essa inspiração. Mano, ele me inspirou, mano. Sim, obrigado. Vocês me inspiraram. E todos os melhores do show. Sim, sim. Ele ainda está a competir. Continua a competir, mesmo com 65 anos. Está a competir. Está a se preparar para o campeonato agora. Boa sorte com o seu show, mano. Obrigado, mano. Eu agradeço. E você sabe quem eu sou. Bom, galera, o Ali vai nos mostrar um lugar secreto aqui na academia, como podem ver. Pronto. Dino. Todos os melhores atletas do mundo, da história do bodybuilding já treinaram aqui. E aí o Ali disse que tem um lugar secreto onde é muito especial. Bora. Vamos pegar esse lugar e pegar os restos dos miros e fazer isso para que eles possam posen aqui. Ok. Oh, posen. Ah, posen room ali. Posen room ali. Oh, lá. Oh, lá. Oh, eu gosto disso. Eles tentaram fazer isso. Eles tentaram fazer isso. Eles tentaram fazer isso. O dia, com a pintura e tudo. Agora, o que temos que fazer é pegar os miros. O resto dos miros. Vai meter os espelhos em tudo que é lugar e vai ser a sala de pose. Fantástico. Vamos lá. Mano, esse é o quarto. É. O negócio é secreto. Banheiro. Ué. Ué. É. 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 Caraca. Onde é que a gente vai? É. 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 Caso chutador aqui. Uh. Uuuh. Uau. 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 Uau, uau, uau. Por que eles vêm aqui? Todos os nomes, todos passam por aqui? Todos os nomes que estão aqui, não importa se há alguém ou ninguém, eles podem colocar o seu nome na mesa. Não importa. Não importa. Para mim, o que isso faz é... Qualquer pessoa, eu falo assim, damos oportunidade para ter o nome aqui na parede. Mano, é gratificante o que eles fazem. Então, bodybuilding num só. Não tem ninguém melhor que ninguém. Sendo uma família, todo mundo que treina, está em conjunto. Então, mano, olha que os nomes estão aqui. Tem o Chris Baumstead aqui também. Já encontrou um monte. Já encontrou um famoso aí? Chris Baumstead. O Davi Castro. Davi Castro. Tem um monte, mano. Tentar encontrar todos os nomes. O que você tá? Puff Daddy? Puff Daddy. Puff Daddy. Puff Daddy. E aqui você pode treinar quieto. Do lado. Oh, darkness. Darkness. O quarto tem energia, mano. A gente motiva. A coisa que eu mais gosto é inspirar. Motivar. Pra vocês viverem esse momento, que é um momento único assim. Essa academia tem uma energia muito boa. Porque os melhores atletas, as melhores lendas do físico turismo já passaram por aqui. Quem ama bodybuilding sabe do que eu tô a falar. Que eu quero que você vive em si isso um dia. Então, vou treinar. Vou motivar, vou inspirar. É isso que o Woodboy faz. Mano. Ferro de verdade. Quando eu comecei a treinar, ficou igualzinho. Com a mesma bolacha. Com as mesmas placas. Isso é ferro, mano. Isso que é. Então estou. Hum. É isso. 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 Essa brincadeira. É isso. karş機ai. Música Ó galera, encontramos uma compatriota brasileira, tá aí sozinha, vai competir Então a gente tem que dar espaço para todo mundo, ajudar, isso que é o bodybuilding Ajudar o máximo que a gente puder, dar o apoio Então a gente vai querer sempre mostrar que estamos aqui para se filmar com todo mundo A Integral comprou esse sonho que nós temos que é ajudar todas as pessoas Não só as pessoas que estão no topo, mas todos em geral Que o bodybuilding é uma família, então a gente vai querer trazer isso Vamos aí Música 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 Da hora, mano Da hora Tá aí sozinha fazendo o dela Sem ajuda nenhuma, sem apoio Mas vem, vem para concretizar o sonho Música Vou apresentar você no canal da Integral Médica Música Apresenta aí quem você é, de onde você veio, o que você fez para chegar aqui Todos os sacrifícios, tá aí Bom, sou Karen Monique Sou do estado de São Paulo, do Brasil Moro aqui nos Estados Unidos, quatro anos já Moro em Las Vegas E vim para cá para um sonho, vim para cá para o bodybuilding E decidi ficar nos Estados Unidos para competir E estou aqui na luta, meu primeiro ano de meu primeiro campeonato internacional Fiz seis shows aqui nos Estados Unidos Fui overall no meu primeiro show, overall no Vice E estou aí na luta Caramba Concretizar o sonho dela Está aqui sozinha, trabalhando Buscando, sacrificando para o sonho Que é o sonho dela Saiu do país, saiu do São Paulo Para estar aqui, veio do Brasil Como imigrante Está aqui, sem desculpa E trabalhando duro É isso que a gente gosta Então vamos sumar cada vez mais Bosta aí a sua página Então meu Instagram é Karen Monique Oficial Segue lá e eu estou colocando bastante coisa Eu estou aqui sozinha, mas estou tentando fazer algum conteúdo Colocando como está a minha rotina Qual é a sua categoria? Eu vou fazer duas divisões Vou fazer figure e wellness Eu estou meio ali sem saber ainda qual categoria vai ser melhor para mim Então vai ser de dois de uma vez Então boa Seria da hora, um dia que a gente tiver a chance A cara mostrar o shape dela Para vocês verem o potencial que a cara tem E onde ela pode chegar Para vocês verem a cara trabalhando aqui Para conquistar o sonho dela E quando você tornar a prova Vocês vão ver toda a trajetória Então cara, quando você tiver a chance A gente faz uma avaliação do shape quando você tiver a vontade Vamos, vamos Tá bom? Sim, a gente sempre fala Te manda mensagem e vamos fazer Obrigado Bom treino aí, sucesso Qualquer ajuda que precisar É só chamar Tá bom? Sucesso aí, bora Vamos pra cima Também Qualquer ajuda Qualquer ajuda Qualquer ajuda Qualquer ajuda Depois da minha lesão no pulso Mas mesmo assim Chegando aqui Vou estar numa energia Como essa aqui Estando aqui Se quer mais E aqui Eu vou me inspirar Quero trazer Um bom físico Quero trabalhar Num bom físico Vocês aí estão me motivando Para caramba Então eu quero trabalhar Para trazer O Good Boy Que muita gente conheceu O Good Boy Que chegou duas vezes No palco da Olimpia O Good Boy ganhou vários pros shows Então mais que tudo Esse Good Boy conquistou muita coisa Quero inspirar vocês de novo Quero vos motivar Então como é que eu faço isso? Trabalhando É trabalhar duro Então Agora que eu tenho uma empresa Muito foda Que me dá o suporte Acredita nos meus sonhos Eu vou conseguir Motivar Inspirar E ajudar Cada vez mais Vocês que estão aí Dando suporte Então contem comigo Que juntos Vamos conseguir Grandes feitos Vamos para cima Motivados Mais que nunca E fazendo acontecer